Conversar com a prefeita Maria Regina Della Rosa Magri de São Pedro do Ivaí e também conosco está o secretário de saúde, o Bruno. E vamos falar sobre novidades que chegaram para o município, quatro ambulâncias, zero quilômetro e mais dois veículos renovando totalmente a frota. Ainda a prefeita vai falar sobre um caminhão. Prefeita, hoje um momento de muita felicidade e um investimento que ultrapassa um milhão de reais. Com certeza, estou muito feliz, sabe? E eu falo, Deus prepara umas coisas maravilhosas na vida da gente. Isso acabou de acontecer agora cedo, né, Bruno? Tivemos que organizar tudo para mostrar para a nossa população. E como vocês sabem, nós sempre fizemos um trabalho com transparência, com respeito e compromisso a todos. Como diz o nosso grande deputado Alexandre Cúria, nós não damos bola na costa. Nós falamos de frente com todo mundo e eu tenho que agradecer a todos os deputados. Essas ambulâncias que vocês estão vendo aqui, são ambulâncias que o deputado Artagão Júnior mandou para São Pedro. Isso lá em 2020, mas não tinha acontecido. Também foi mandado pelo soldado Adriano José, que também de 2020, sabe? O governo do estado liberou essas duas ambulâncias no valor, aliás, tem três no mesmo valor, de 170 mil reais. O município colocou na tipo A 129 e na outra 141 mil. Depois eu vou falar o total para vocês. Mas eu acho importante destacar a nossa deputada também, Maria Vitória, filha do nosso querido Ricardo Barros, mandou também uma ambulância e a contrapartida foi de 141 mil. Para vocês terem uma ideia, entre o governo do estado e os deputados, foi o valor de 680 mil. E o nosso município, São Pedro do Ivaí, né Bruno? Através de honestidade, de compromisso, de trabalho e de uma saúde financeira, tudo equilibrado, nós conseguimos colocar 540 mil reais. Para que nós tivéssemos, eu quero que vocês olhem aqui, uma ambulância dessa, Mercedes, de qualidade. Porque nós poderíamos pegar uma ambulância num valorzinho de 170 mil, com todo respeito. De pequeno porte. De pequeno porte. Mas a nossa população sempre fala, Regina, aquelas Glinder Ovo, não, nós queremos uma ambulância maior. Graças a esses deputados também, ao nosso governador Ratinho Júnior, que através da secretaria libera esses recursos, nós recebemos 680 mil e colocamos, São Pedro do Ivaí colocou 540 mil reais. Prefeita, para só o pessoal frisar isso, nunca é difícil ver na região entregar 4 ambulâncias, Mercedes desse tamanho, né? Elas são grandes, de grande porte. Ela é no mesmo padrão SAMU, essas ambulâncias. Então, isso demonstra, como a prefeita está falando, 540 mil reais de aporte financeiro do município. Realmente, se não tiver honestidade, não faz isso. Não. Se não tiver honestidade, gente, compromisso, respeito à população. E hoje, quando nós recebemos, nós ficamos naquela, né, vamos fazer uma carreira, vamos mostrar para a nossa população. E eu estou muito feliz. Nós acabamos de sair de uma eleição, onde nós trouxemos um nome novo para São Pedro. E um grande deputado do Paraná, e eu tenho que destacar isso, agradecer você. Você que votou no deputado Alexandre Cury, que é uma grande liderança do Paraná, o mais votado no nosso estado e vai trazer muito recurso. Já trouxe 10 milhões e vai trazer o dobro. Eu tenho certeza disso. Graças a Deus que tivemos ele. E também, eu quero agradecer os votos que nós tivemos para a deputada Luísa, para o deputado Nishimori e para o deputado Ricardo Barros. E quero destacar que esse caminhão que vocês estão vendo aqui é da deputada Luísa Canviani e não tem contrapartida nenhuma. É um caminhão de 336 mil reais que nós recebemos da deputada Luísa. Vai servir esse caminhão para qual área? Foi um pedido do pessoal ali do barracão, olha, levar peças, buscar peças, atender o pátio de máquinas e a agricultura no nosso município. É uma gracinha por dentro. Se vocês olharem, uma coisa mais... Eu estou muito emocionada e feliz. Isso, gente, é resultado de respeito. É resultado de trabalho. É resultado de uma equipe comprometida. Sabe, isso aqui foi o resultado do pessoal de compras correndo atrás, da licitação, da contabilidade, do pessoal da saúde, o Bruno levantando, junto com a Aline, junto com toda a equipe da saúde. E isso é resultado de trabalho honesto, íntegro, transparente. Eu agradeço a cada deputado que mandou isso para a nossa cidade. Em nome da nossa população sopedrense, que vocês recebam de coração o nosso agradecimento. Eu queria que você, Bruno, falasse alguma coisa, que eu estou muito emocionada. A gente... Para esses equipamentos agora em saúde, a gente viu que houve acidentes recentes também, perdeu carros, mas agora vem para a renovação de frota e quatro ambulâncias desse tamanho não vai faltar levar os pacientes aí para os lugares. Hoje é um dia de alegria. É um dia de alegria. É uma coisa assim... Quatro ambulâncias entregues para o município de um porte desse, nós vamos estar muito bem estruturados, muito bem organizados. E é isso que a prefeita me pediu quando eu assumi a Secretaria de Saúde. Vamos reorganizar, vamos reestruturar, vamos dar apoio para a nossa população, não só tirar foto e mostrar, vamos fazer com que a saúde aconteça, que a nossa população seja bem assistida. E é para isso que nós estamos trabalhando. O resultado está acontecendo, as coisas estão chegando. Tem mais coisas para vir, né, prefeito? Tem mais coisas para vir, o trabalho continua. Nós vamos agora verificar junto com a prefeita onde vai ficar cada ambulância, no hospital, onde a gente vai colocar. Eu digo para vocês, população, estamos bem amparados de gestora, tá? A nossa gestora, ela é preocupada, ela é dedicada, elas nos perguntam tudo o que a gente precisa, inclusive as ambulâncias. Isso é a mais pura verdade, quando ela falou, vamos comprar ambulâncias maiores, melhores, mais avançadas. Nós pesquisamos, passei para elas a descrição e a Angarió, a contrapartida do município, para quem a gente fazesse esse belíssimo trabalho de entrega dessas ambulâncias hoje aqui no município de São Pedro Ivaí. Também temos três carros, veículos, gols baixos, zero, também, que foram entregues também hoje. Então a nossa frota, aos poucos, nós vamos reestruturando. Não só a frota, mas toda a Secretaria de Saúde. E esses carros também, prefeita? Quem tem a agradecer? Nossa, os carros, nós temos que agradecer ao deputado Alexandre Cury e eu não me lembro mais dos demais. Agora me fugi, o que é tanto, graças a Deus. Mas eu queria dizer, ah, o do Carmo também, o do Carmo e o Alexandre Cury, os carros. E uma coisa que eu queria falar para vocês, que agora me atentei, eu e o Bruno, nós estamos cedo aqui numa reunião, nós vamos fazer algumas mudanças ali bacanas, mas eu queria dizer uma coisa para vocês, subiu agora para uma licitação grande, sabe, é um registro de preço, que o Bruno levanta tudo, Regina, não está precisando disso, está precisando daquilo, levantou, passou para mim. Então, assim, a gente faz o registro de preço para não faltar nada na secretaria, para não faltar remédio, para não faltar um material para curativo. Passa, acho que, de um milhão. Essa licitação. Não significa que o município vai comprar tudo de uma vez. Conforme vai precisando, vai comprando. Mas tem a necessidade de ser levantado pelos técnicos, sabe? Nós estamos fazendo um trabalho muito bonito, eu quero aproveitar e destacar o Setembro Amarelo, que foi muito bacana. É um trabalho que a gente está trabalhando na comunidade, é de setembro a setembro do ano que vem, trabalhando com jovens, trabalhando com a comunidade, muito bacana. E agora vamos entrar no Outubro Rosa, que estamos com uma programação maravilhosa também para desenvolver o mês todo, trabalhando, e depois nós vemos com Novembro Azul, também, já estamos com mais. Então, não para. Esse período, que foi um período político, nós tivemos trabalhando o tempo todo. Até peço desculpa, que eu não fui na casa de muito, aliás, quase que não visitei, vocês deram essa votação pelo respeito, pelo amor que vocês têm, por nós, pelo, eu acho assim, a obra maior que eu consegui na minha vida, eu acho que nesse tempo, quase 20 anos da minha vida dedicando à política, e falando esses dias para você, eu não perdi nunca meu tempo. quando você faz com amor, quando você vai com dedicação, e eu percebo, esses anos todos que eu tive na política, é isso que eu conquistei. E vou levar isso para a minha vida, sabe? O respeito, o amor, e vocês sabem que eu continuo sendo a mesma regina, tendo respeito e amor, e honestidade, que é o principal, que precisa ter na vida pública. O pessoal que está ouvindo pelo rádio, às vezes não está olhando a ambulância, a gente está aqui com ambulâncias de grande porte, são aquelas ambulâncias van, sabe? Grande. E a prefeita aqui da Mercedes, e a prefeita falando, que cada, os recursos estaduais que chegaram pelos deputados, era em torno de 120 mil reais, que hoje compraria, como está, 170 mil reais, que hoje compraria uma Fiorino, por exemplo, né? Então seria uma ambulância de pequeno porte, mas ela, aportando dinheiro, recursos do município, né? Pela economia que faz, conseguiu então, essas quatro ambulâncias Mercedes, renovando a frota de São Pedro do Ivaí. Secretário, prefeita, mais alguma coisa? Eu só queria agradecer, primeiramente a Deus, sabe, que nos faz levantar todos os dias, enfrentar nossos obstáculos diários. Agradecer a cada um da cidade de São Pedro do Ivaí, que sempre soube honrar, e eu posso ter certeza, que nós vamos continuar honrando essa cidade, com amor. Agradecer a todos os deputados, e vocês podem ter certeza, deputados que já enviaram para o nosso município, tudo o que eu faço, durante as minhas reuniões políticas, vocês sabem disso, eu fiz um ranking, de que cada deputado mandou para São Pedro, e nós trabalhamos para os que mais enviaram para a nossa cidade, que é essa minha obrigação, é lutar por os interesses da minha cidade, da nossa cidade. muito obrigada a cada um, aos vereadores que compõem a chapa, eu não posso deixar, ao nosso vice-prefeito, que está lá me ajudando na roça, porque nós somos sócios, ele fica lá e eu fico aqui trabalhando, mas agradecer ao nosso presidente da Câmara, Carlota, pela postura, pela ética, que ele tem conduzido a Câmara, muito bacana, agradecer ao vereador Cláudio, que também é funcionário, estava ali com a gente agora, agradecer ao vereador Marcos do Mariva, nosso companheiro, Zé da Horta, muito bacana também, sempre junto comigo, agradecer ao vereador José Carlos, pelo apoio dele agora, para o Alexandre Cury, fiquei muito feliz de ter, e aos demais vereadores, o meu abraço, e contem comigo sempre, eu estou ali no gabinete, aberta, a sempre conversar com todos, e apoiar, tudo que for por bem de São Pedro, eu estou junto, muito obrigada. E Bruno? Para finalizar, agradecer ao nosso prefeito, mais uma vez, a dedicação que está tendo com a saúde, isso é uma coisa verdadeira, isso é verdade, é o tanto de reuniões que a gente faz, como que ela se importa, com os mínimos detalhes, que a gente tem dentro da saúde, não só com ambulância, mas até aqui a gente está comprando, agulha, campanha, o tipo da faixa, o tipo do cartaz, tudo isso, a nossa prefeita, ela tem essa dedicação com a saúde, também agradecer a todos os envolvidos, para que isso acontecesse, desde a prefeitura, até os nossos profissionais de saúde, não só ali de dentro da secretaria, mas das unidades básicas de saúde, do centro do idoso, enfim, a todos eles, e dizer para a nossa população, que nós estamos lá, todos os dias, trabalhando, nos dedicando, quem precisar, pode nos procurar na nossa secretaria, e nós estamos trabalhando juntos. Ok, conversei com a prefeita de São Pedro de Bahia, Maria Regina Della Rosa Magre, o secretário de saúde, Bruno, direto de São Pedro de Bahia, com informações, repórter Eriton Paulista.